Eu vou amigo, nessa campanha eu quero estar contigo Te apoiaremos em coração, pra aderir ser campeão Não importa o que diga, não importa o que vai Eu te sigo a toda parte, cada vez que quero mais Eu, meu bom amigo, nessa campanha eu quero estar contigo Te apoiaremos em coração, pra aderir ser campeão Não importa o que diga, não importa o que vai Eu te sigo a toda parte, cada vez que quero mais Eu, meu bom amigo, nessa campanha eu quero estar contigo Te apoiaremos em coração, pra aderir ser campeão Não importa o que diga, não importa o que vai Eu te sigo a toda parte, cada vez que quero mais